Olá! Olá, meus amigos! E na que eu hoje tenho uma história que eu acho que vocês vão adorar. Ah, pois vão, pois vão. Eu sou a Sofia, sou da Livraria Aqui à Gato, uma livraria em Santarém, uma livraria muito especial, que todos os dias conta histórias, todos os dias aqui no nosso canal do YouTube. E mais, aos sábados nós contamos ao vivo e a cores as histórias por aqui. Por isso, meus amigos, venham visitar-nos. Somos uma livraria inesquecível. É fácil de vir em Santarém? Pois é. Estacionam o carro, olham para o chão, veem patas de gato e sigam as patas e vão dar com a nossa casa. E tenha certeza que vocês não vão ficar desiludidos. Vão ficar assim. Uau! Então, estou na livraria e tenho uma boa história para contar, porque estou contente e estou feliz. Então vamos lá! Hoje estou contente, hoje estou feliz. Hoje vamos festejar. Lá, lá e lá, lá. Então vamos a isso. Começar por uma história que eu acho que vocês vão gostar muito. Estes sangros animados são mesmo muito, muito divertidos. E os livros também, querem ver? Então, Bluey, o meu pai é incrível. Ainda continuamos aqui com o pai, porque o dia do pai está mesmo, mesmo a chegar. Mas este pai é muito especial, não é? Eu acho que este pai é muito, mesmo, muito brincalhão. Este livro pertence a... Ah, ele é o melhor pai de sempre. Ah! Que é o meu. E também é o vosso. Olha que sorte. Ah! O meu pai é incrível. Uma. Uma história da editora Booksmile. Olá! Eu sou a Bluey. E queria falar-vos sobre o meu pai incrível. Ah! O meu pai incrível. O meu incrível pai. Eina! Ai! Ele também é o meu pai. Sim, eu sei. Bingo! Ah! Então, onde é que eu ia? Deixa-me cá pensar. Já sei. Ah! Sim! O meu pai é incrível, porque ele inventa jogos muito divertidos. É o meu pai! É o meu pai! O meu pai é esperto, é claro. E brinca quase sempre connosco quando pedimos. Quase, quase sempre. É. Sim. Sim, 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 sim. Eu adoro o meu pai, porque ele leva-nos à escola. Ah! Quer dizer, queres dizer que ele faz dias de o pai ir levar. É isso. É isso. Ai, ainda é a minha vez, Bingo. Ok, tudo bem, mas sei rápida, porque os leitores preferem muito mais ouvir-me a mim do que a ti. Bem, às vezes ele finge ser um papá robô que fica descontrolado. Ou um pavão vaidoso que não faz o que lhe dizem. Pois é, pois é. Ou um papá morsa que tenta fazer cocó no tapete. Ou um vizinho barulhento. Ai, o meu pai, o meu pai. Ou um grande mau cheiroso babuíno. Ai, 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 ai. Olá, eu sou o Bingo e gostava de vos dizer que a Luí está a ser egoísta. O livro todo. E é a minha vez de falar. Ei, ei, ô Bingo. Ai, ai, ai. Ainda é a minha vez. Não, não é, não é. Deixa-me ter a minha vez. Então, o pai é esperto. É muito esperto o pai. É. Mas nós acabamos sempre por o enganar. Enganamos sempre por o pai. Eu vejo toda vez. Nós adoramos imitar o pai. Adoramos, adoramos. Mas também gostamos muito de não o imitar. Eu fico irritado. Ele leva-nos a explorar em aventuras. E deixa-nos fazer, e deixa-nos fazê-lo sentir-se melhor. É. Ei, Bingo, agora és tu que estás a ser egoísta. Não, não estou. Ah, os leitores preferem muito mais ouvir-me a mim. Não preferem? Calma. É melhor ter calma. Tenham calma. Então, bem, onde é que nós estávamos? Ah, sim, eu gosto do meu pai porque ele me leva ao mercado. E porque vamos ao rio com os meus amigos. É. Às vezes o pai é bruto a brincar. Ou chateia-nos. É. Ai, 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 ai. Ou está muito ocupado para brincar. Oh, pai. Oh, isso pode deixar-nos tristes. Hum. Mas ele acaba sempre por pedir desculpa. Oh, eu adoro o meu pai porque ele é incrível. Bluey. Bluey, já disseste isso? Eu sei, Bingo. Ele faz qualquer coisa por nós. Porque ele adora-nos. Porque ele adora-nos. E nós adoramos o nosso pai. Oh, beijinho, 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 beijinho. Porque o nosso pai é o melhor do mundo. E não tenho dúvidas. E não tenho dúvidas. É incrível. Beijinho. Tchau. Até breve. Digam ao vosso pai o quanto o adoram. Muah. Tchau.